Galera, beleza? Sempre quis ver como que é a imagem aqui em cima Olhando pessoalmente, com o drone é bom, mas pessoalmente é melhor, hein? Olha só a imagem que eu tô tendo aqui, a visão Se você quiser ter essa visão, vem aqui, procura o Riva Fly Vou legal aqui, hein, galera? Valeu!